Olá, boa tarde, eu sou a professora Sheila Fusco, sou a professora de Jazz da fábrica de Vila Curuçá. Tudo bom com vocês, galera? Espero que sim. Então, hoje a gente está aqui para fazer um trabalhinho com a turma da tarde. A gente fez na aula anterior uma sequência que foi mais destinada à turma da manhã, né? Hoje a gente está aqui para fazer aí um trabalhinho com a turma de Jazz da tarde. Mas nada impede que a turma da manhã também possa visualizar e fazer os exercícios, como nada impede que essa turminha da tarde também possa visitar os exercícios que eu passei para a turma da manhã, tá? E possa também fazer as aulas. Não esqueço de revisitar os exercícios, não esqueço de todos os trabalhos que nós fizemos de alongamento e aquecimento em sala de aula. Lembrando que é bom a gente começar a aula com um pequeno aquecimento, que vocês podem escolher aí. A gente vai trabalhar bastante membros inferiores, então pode escolher aí os exercícios que a gente trabalhou em sala para membros inferiores. Tem bastante exercício também nos canais das fábricas, né? Nos exercícios que eu passei durante todo o período do ano passado, tá? Tem coisa bacana aí. Tem bastante material para a gente trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. A gente inicia o trabalho aqui na segunda posição, tá? E aí a gente vai levar, sobe a perna, afasta ela para a lateral. Sobe a outra perna, afasta para a lateral. Nesse tempo, né, de tanto perna direita como esquerda, né, tá aí para vocês, vocês podem fazer espelho ou não. A gente vai fazer isso em quatro tempos, tá? Um, dois, três, quatro. Aí a gente vai fechar. Vai fechar as duas pernas e vai contar um tempo só. Cinco, seis, tá? Vamos lá, de novo. Um, dois, três, quatro. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Aí vai dar oito tempos, que a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Vamos trabalhar aí com transferência de peso, que foi o exercício proposto para a turma da manhã também, tá? E também, aí dando seguimento, vamos trabalhar também com lateralidade, ok? Então, tá aqui, ó. Sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Simples, né? Vamos fazer novamente. Começa com a perna unida, ó. Juntou, afasta, três, quatro. Fecha, abre, fecha, abre. Terminamos aqui na segunda posição. Agora a gente vai avançar, ó. Pisou. Um, dois, três, quatro. Vamos novamente? Então, tá aqui, segunda posição, né? A gente avança, ó. Um, dois, três, quatro. Vai terminar numa quarta. Aí a gente vira, ó, cinco, fecha cada frente. Seis, abriu sete e virou oito. Continua na quarta posição. Vamos novamente. Frente, frente, trás, trás. Vira, fecha, abre e vira. Mais uma vez? Então, tá aqui na quarta, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez, tá aqui na quarta. E frente, frente, trás, trás. Vira, fecha, abre e vira. Vamos fazer os dois? Então, vamos lá. Dois, dois. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Avançou. Um, dois, voltou. Três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai brincar aqui, ó. Piso, ó. Um, dois, três, quatro. Essa troca de peso é no lugar, tá? Porque a gente tá aqui, ó. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Aí a gente avança, ó. Cinco, virou. Volta pro centro e une as duas pernas. Então, a gente tá aqui. Ok? Vou fazer o último exercício. E um, dois, três, quatro. Pisa, vira, volta, une as duas. Última vez. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete e fecha. Vamos tentar juntar tudo, ó. Sobe, abre, sobe, abre. Fecha. Seis, sete, oito. A frente. Um, dois, três, quatro. Vira cinco, fecha seis, abre sete e vira oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Fechou. Mais uma vez tudo, ó. Abre, abre, fecha seis, sete, oito. Avança. Um, dois, voltou. Três, quatro. Vira cinco, fecha seis, abre sete, oito. Ponta, 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 ponta. Avançou, virou e uniu. Última vez. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, fecha. Ok. Esse exercício a gente também trabalhou bastante com lateralidade. A gente fez isso também com os exercícios que a gente trabalhou pra galera, pra turminha da manhã. Ok. Podem fazer esses exercícios. Você pode, podem testar ele em outras posições, tá. A gente trabalhou com uma perna. Pode testar brincando também com a outra perna. Que isso vai ajudar pra caramba também na questão da coordenação motora. Tá. Não esqueçam de repetições. Repetições são importantes pra gente fixar o exercício, guardar o exercício e se apropriar. Tá. Depois eu vou mandar pra vocês, tanto pra turma da manhã como da tarde. Como eu já havia prometido, eu vou mandar aí as trilhas sonoras que a gente vai estar utilizando, né. Nós já estamos utilizando em sala, mas eu vou colocar lá no grupo a trilha sonora, pra que vocês possam trabalhar, treinar, né. Enfim, fazer a coreografia dentro do mesmo pulso, tá. Dentro da mesma marcação rítmica que a gente estava utilizando lá em sala de aula, tá. Não esqueçam de visualizar os exercícios anteriores. Abram todos os dias, tá. WhatsApp, a gente vai passando aí mensagem pra vocês. Quem puder, né. É dever da gente agora ficar em casa. Evitem aglomerações, tá. Usem as máscaras, não saiam. Por favor, sem as máscaras, higienize essas mãos o tempo todo, tá. E vamos se cuidar. Vamos se cuidar o máximo possível. Porque a gente se cuidando, a gente vai cuidar também da nossa família, tá bom. Um beijo pra vocês e até muito breve.